Bom galera, só gatas de cinema estão aqui hoje prestigiando a gravação do DVD do Pedro e Benício. Estou aqui com o Gilberto Mello, meu grande parceiro, ele que é da Iphone Fortaleza, veio prestigiar a convite da Social Music, essa noite maravilhosa e histórica da dupla Pedro e Benício. Me conta como é que está sendo prestigiar esse momento, um momento histórico na vida dos meninos. Primeiramente, prazer estar te revendo, recebi esse convite aí de uma amiga que era turma já, muito conhecida, e nesse local maravilhoso aqui, paradisíaco, os meninos são muito bons e sucesso pra eles aí total. Bom, agora me fala uma coisa, como é que você vê esses dois jovens nordestinos cearenses de Quixadá estarem crescendo com a música sertaneja pro Brasil? Bom, como eu te falei, esses caras são muito bons, eles compõem também, diferente da maioria dos artistas que normalmente só cantam a música dos outros, e isso pra eles é um grande diferencial, acredito que eles têm um potencial enorme pra crescer e expandir aí no mercado nacional. Bacana, agora me fala da Iphone Fortaleza, que a gente sabe que você tá bombando, chegou lá no Shopping Pátio Dom Luiz, é rapidinho e tá resolvido. É, a Iphone Fortaleza a gente começou tem nove anos, a gente foi pioneiro aqui em Fortaleza desde 2007, e hoje a gente conta com mais de 17 mil clientes, então assim, a maioria deles no boca a boca, e a gente tá com, esse ano de 2016, a gente entrou com um serviço em 20 minutos, então 20 minutinhos você resolve o seu problema, troca a tela, troca a bateria, sai na hora com o seu aparelho novinho de volta, sem precisar ter que retornar ao local várias vezes, né, que normalmente o grande problema hoje em dia é o tempo, então você tem que ir pra deixar, depois só buscar, lá você já vai, já deixa, resolve. Já leva o meu iPhone. Já leva na hora. Agora só trata, só resolve o problema do iPhone. Só iPhone iPad, iPhone iPad, iPhone Fortaleza. Bom, quero lhe parabenizar, quero lhe agradecer, desejar sucesso, tamo junto. Olha, grande parceiro, você precisa conhecer iPhone Fortaleza, tamo junto. Valeu. Valeu. Volto já. Vem pra cantar com a gente de vai safadão, vai safadão, vai safadão, vai safadão. Pedro e Vinícius. Vem, vem. Nunca pensei que fosse tão fácil assim, achar o amor da minha vida. Você chegou e o tempo desacelerou pra mim, tô tão feliz com esse dia. Eu nunca vi um par de olhos me olhando desse jeito, vejo perfeito. Mas eu tenho um defeito que me controla, os amores da minha vida só duram poucas horas. Meu coração não tem memória, é o mais vagabundo da história. Ama só por 24 horas, amanhã é outro beijo, outros olhos, amanhã tem outro amor. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Você que prestigiou o nosso must de hoje. A dupla Pedro e Benício bombou com grandes participações. Wesley, o safadão, Simone e Simária, Zé Felipe e Zé Neto de Cristiano. E o must vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Obrigado mesmo de coração. Já sabe, perdeu o must nas TVs? Acesse tvmust.tv.br Vai lá, curta nossas redes sociais. Vá no meu Instagram, arroba Bauna e Raidar. O meu canal do YouTube, tvmust.com Raidar. Você vai curtir já já o nosso aplicativo que está chegando pra vocês baixarem no App Store. Bom, no iOS, vocês vão curtir no iPhone, é só baixar no App Store, must. Você também pode curtir no Android ou no Google Play. Tá no must? Tá bonito, tá legal, tá bacana, tá com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. 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 Tantas estações em nossos corações E você não passou Será que eu passei pra você? Que sempre me olhou diferente Sempre apostou na gente E me conta como engana a saudade Se for mentira vou contar toda a verdade Que a gente se gosta desde pouca idade Até o relógio cansou de girar E parou pra esperar a gente Agora não tem jeito Bora cantar junto, perpeníssimo Vamos embora, Jorge Agora sim, vem E passou horas, dias Tantas estações em nossos corações E você não passou Será que eu passei pra você? Que sempre me olhou diferente E sempre apostou na gente Me conta como engana a saudade Se for mentira vou contar toda a verdade Que a gente se gosta desde pouca idade Até o relógio cansou de girar E parou pra esperar a gente E parou pra esperar a gente Me conta como engana a saudade Se for mentira vou contar toda a verdade Que a gente se gosta desde pouca idade Até o relógio cansou de girar E parou pra esperar a gente Que bom que você voltou Que bom que você voltou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E parou pra esperar a gente Legenda Adriana Zanotto